Olá pessoal, vamos com mais um vídeo aqui para o nosso canal e o vídeo de hoje é um vídeo de resultados e como eu sempre estou falando aqui para vocês, as minhas técnicas eu estou sempre compartilhando e acompanhando juntamente com vocês para a gente ver os resultados. Vou trazer aqui alguns resultados das minhas orquídeas que foram fixadas nas placas de cerâmica, mas antes de mostrar se vocês gostarem do vídeo não deixe de dar aquele joinha porque é muito importante pessoal para a divulgação do nosso canal para que ele possa estar crescendo e assim eu possa estar trazendo cada vez mais dicas simples e eficazes para o cultivo de orquídeas para que a gente possa dar possibilidades às pessoas que querem iniciar o cultivo e não sabe por onde começar ou por condição financeira ou por achar que o cultivo de orquídea é difícil e na verdade não é isso. Então vamos fazer com que essas informações cheguem a cada vez mais as pessoas para que elas possam estar, digamos assim, fazendo o que desejam, fazendo o que gostam. Além do mais vocês podem deixar lá também os comentários de vocês, dúvidas, sugestões, que dentro das minhas possibilidades eu estarei respondendo cada um de vocês. E também pessoal, não esqueça de ativar o sino de notificações para que assim vocês não percam mais nenhuma dica, porque o que está acontecendo muito é, às vezes, muitas pessoas estão me relatando que não estão recebendo as notificações, mas às vezes pode ser por causa do sininho que não ativou e às vezes mesmo ativando o sino, às vezes as notificações não chegam, mas aí é coisa da plataforma, eu não sei o porquê que isso acontece. Para quem não me conhece, meu nome é Zenivaldo Dias, do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza e sem mais delongas, vamos para o que de fato nos interessa. Então pessoal, vocês podem achar aqui algo diferente. Hoje eu já estou gravando aqui num outro ambiente, porque as minhas orquídeas estavam na área, né? E na verdade elas estavam aqui, depois elas foram para a área e agora elas já voltaram para cá. Em outros vídeos eu já expliquei o porquê que eu trouxe elas para cá. Então agora elas estão aqui neste ambiente e aqui será o ambiente que elas vão ficar definitivamente. Não estão aqui todas as orquídeas, estão aqui apenas uma pequena parte. Eu trouxe aqui alguns dos meus híbridos, que eu fixei nas placas de cerâmica e como estão se desenvolvendo. Então pessoal, olha só, olha só aqui, que maravilha. Já, deixa eu mostrar algo aqui também que eu falei até para vocês que eu iria mostrar. Já comecei a fazer a limpeza, está vendo? Quando isso aqui estava muito sujo, muito entulho, já está ficando tudo limpinho, está vendo? Mas isso aqui ainda vai ficar melhor. Vou tirar mais coisas aqui, só vão ficar aqui mesmo as orquídeas. Mas voltando aqui para o que eu quero mostrar para vocês. Então olhe só pessoal, olhe só como estão essas orquídeas. Então elas estão aqui na placa de cerâmica. É um cultivo maravilhoso. Olha só ali pessoal, o enraizamento dessas orquídeas. Essas orquídeas aqui tem mais ou menos uns sete meses que eu fiz o replante. Olhe só o enraizamento. Está vendo pessoal? Olha só a grossura dessas raízes. Olha só a ponta dessas raízes. Muito bem desenvolvidas. E muitos brotos também. Esse aqui é broto novo pessoal. Olha só outro broto novo ali que eu nem tinha visto. Estou vendo agora. Aqui dentro, está vendo? Olha só ali o broto novo. Uma gema de brotação já se desenvolvendo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tem esse outro broto aqui também que logo logo vai emitir. Já estou vendo ali. Já saindo ali da dorma. Já se desenvolvendo. Então, está uma orquídea muito bem desenvolvida. Vamos aqui para a outra. Olha a outra aqui também na placa de cerâmica pessoal. Olha só. Muito bem. Muito saudável. E qual é o substrato que eu utilizo aqui. A placa de cerâmica para poder ela se fixar. E esse pedaço de tecido aqui que eu coloco para poder reter um pouco de umidade. Ele está um pouco esverdeado, esse tecido pessoal. Aqui é porque a gente vai adubando, vai colocando o adubo. Isso é aquela mesma. Eu não sei se isso é um fungo benéfico. Eu não sei o que é que se desenvolve. Isso aí é preciso ver. É o mesmo que se desenvolve nas coquedamas. Quando a gente começa regando, começa adubando. E aí aparece aquela coisa meia esverdeada. No tecido também aparece do mesmo jeito. Aqui, nessa daqui, tem o tecido também. Ainda não está assim, mas já tem bastante raízes aí também. Vou mostrar outra aqui também, pessoal. Olha só. E lembrando que algumas orquídeas têm as raízes mais grossas. Outras têm as raízes mais finas. Mas independente, o enraizamento é muito bom aqui nas placas de cerâmica. Ah, e eu esqueci de mostrar dessa outra aqui também. Olha só aqui, pessoal. E seudobubus aí se desenvolvendo juntamente com raízes. E assim é uma coisa de louco. Esse cultivo é um cultivo muito bom. Muito bom mesmo. E aí vocês podem ver que todas as orquídeas que eu estou mostrando nas placas de cerâmica estão com o mesmo desenvolvimento. Desenvolvimento muito bom. Olha só. Olha para isso aqui. Olha para isso aqui. Quatro frentes nessa orquídea. E ainda tem mais do lado de lá para se desenvolver. Então, olha só. Quatro pseudobubus jovens. E olha a saúde desses pseudobubus. Olha essas folhas. Aqui é muito difícil de focar. Bom enraizamento também, pessoal. Olha só aqui. Está vendo? Muito bom enraizamento. Muito bom enraizamento. Essa outra aqui também. Olha só para isso aqui, pessoal. Olha só para isso aqui. Essa orquídea, ela está lindíssima, lindíssima mesmo. Olha só. Olha aqui quantas raízes muito saudáveis, enraizando para o outro lado. Às vezes, pessoal, dá uma queimadinha, mas é até na hora que a gente manuseia, quando eu trouxe elas de lá para cá. Acho que aqui, olha, aqui vocês podem ver nitidamente. Aí bate alguma coisa, aí acaba queimando. Mas as raízes, elas viram para o outro lado. Olha, pessoal. Elas vão virando para o outro lado. E vai se fixando também. Está vendo? Já está virando. E é isso aí. Aqui é o resultado desse plantio, desse cultivo, nas placas de cerâmica. Então, para orquídeas de pequeno porte ou de médio porte, não tem coisa melhor. A gente só precisa ter cautela com a rega. Vou adiantar aqui um pouco para poder o vídeo não ficar longo. Olha aqui também. Olha para aqui quantas frentes maravilhosas essa orquídea está desenvolvendo. Está vendo? Olha aqui. Olha esse enraizamento. Olha para aqui a quantidade de raízes. Muitas raízes se desenvolvendo. E gemas de brotação aí também já se desenvolvendo. Está vendo? E mais aqui. Muito bonita também. Olha aqui. Todas. Todas sem exceção. Está se desenvolvendo muito bem. Olha só esse enraizamento aí na placa. Nas placas de cerâmica, pessoal. É maravilhoso esse cultivo. Eu vou cultivar agora nas minhas placas de cerâmica. Sempre, 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 sempre. Porque é muito bom. Aqui, olha. A prova está aqui. Catoleia metistogossa também. Olha aí, olha. Fixadas aqui na... Fixa na cerâmica e depois as raízes começam a crescer de forma aérea. Eu vou mostrar outra aqui. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Olha esse enraizamento aqui na cerâmica. Então, vocês conseguem ter noção de quão interessante é esse tipo de cultivo. Mais aqui. Na cerâmica. Está vendo? Brotos novos. Enraizamento bom aqui na... Na cerâmica. Olha esse outro aqui. Exemplar. A coisa mais linda desse mundo. Já praticamente uma torceira. Olha só a saúde desse broto. Então, assim. Esse cultivo, pessoal, na placa de cerâmica. Para mim. Para mim, modéstia à parte. É um dos melhores. Ao longo desse tempo, eu venho mostrando aqui diferentes possibilidades de cultivo de orquídeas. Vou mostrar aqui um exemplo. E aí vocês tiram as conclusões de vocês. Olha só essa catlea metistoglossa. E olha aqui o que eu utilizo como substrato. Se alguém me perguntar, esse aqui é aquele musgo que dá em madeira. Ele está retendo aí um pouco de umidade na orquídea. Aí alguém pode me perguntar. Zenivaldo, de todos esses tipos de substrato que você mostra, todos têm a mesma eficácia? Obviamente que não. Então, dessas possibilidades aqui que eu mostrei para vocês, que eu já mostrei para vocês ao longo desse tempo, Eu seleciono três como as três melhores e não tem erro para nenhum cultivo. Pode ser em ambientes mais úmidos, pode ser em ambientes mais secos. Aqui, a minha região é uma região muito seca. Esse tipo de cultivo dá certo. Então, em regiões úmidas, é melhor ainda. Entendeu? Aqui eu tenho que ter a preocupação apenas com a rega e a adubação. Mas, em regiões mais úmidas, essa placa de cerâmica aqui, pessoal, Ela chega e fica verde com aquele, digamos assim, popularmente falando, aquele limo. Que aquilo ali é benéfico para o desenvolvimento da orquídea. Porque é sinal de que tem umidade naquele ambiente. Entendeu? A gente pode considerar como um indicador ambiental. Entendeu? Um indicador de umidade. Então, é melhor ainda. Entendeu? E em regiões úmidas, melhor. Porque as raízes ficam úmidas, mas elas não ficam encharcadas o tempo todo. Então, elas se desenvolvem muito melhor. Aí, a pessoa pode vir me perguntar. E esse musgo aí é prejudicial? Depende. Entendeu? Depende da espécie. Depende da região também. Entendeu? A gente, quando está cultivando as nossas orquídeas, a gente tem que... Se a gente quiser variar nosso cultivo, a gente tem que fazer testes. Entendeu? Então, eu mostro possibilidades. Entendeu? Eu mostro possibilidades. Não significa que todo tipo de substrato vai ser bom para todo tipo de orquídea. Esse daqui, para a catleia metistoglossa, ela se desenvolve muito bem. Olha aí como é que está essa catleia. Foi dos cortes que eu fiz ano passado. Na verdade, ano passado não. Início desse ano. Lá por volta de abril. E ela está aí com esse musgo lá da madeira. Então, é uma possibilidade. Vai servir para todas as orquídeas? Obviamente que não. Se eu pegar um híbrido desse aqui, ou uma falenopsis, e colocar aí, é bem provável que as raízes vão queimar. Entendeu? E, inclusive, eu coloquei ali em outra orquídea e as raízes queimaram. Então, mas é uma possibilidade. Entendeu? É uma possibilidade que a gente possa ter. É o melhor substrato? Claro que não. Obviamente que não. Entendeu? Tem outros melhores. Mas é aquela questão. A gente se vale como pode. Se de repente você não tem, digamos assim, possibilidade de adquirir um substrato mais adequado, você pode fazer o teste com o que você tem. Entendeu? Então, assim, eu mostro possibilidades. Agora, os melhores mesmo que eu gosto, a minha forma de cultivo melhor é na cerâmica, nas bolachas de cimento e também nos pedaços de madeira. E a prova está aqui nas placas de cimento também. Por isso que eu estou fazendo esse cultivo aqui agora, nas bolachas de cimento e nas placas de cerâmica. Olha só aqui, pessoal. Que desenvolvimento maravilhoso. Qual tipo de substrato você tem aqui, Zanivaldo? Apenas esse pedaço de tecido aí que eu coloquei para poder reter um pouco de umidade. E olha só. Um pedaço de uma placa de cimento que eu retirei do chão. Um local onde foi cimentado. Simplesmente coloquei o pendurador. E está aí a orquídea se desenvolvendo. Entendeu? E olha só o desenvolvimento das raízes. Olha só a saúde que estão aí essas raízes. Olha só a grossura. Raízes branquinhas e verde na ponta, que é o ideal. Olha só aqui a quantidade de raízes. Está vendo? As raízes se fixando. E do mesmo modo vai ser aqui nessas placas de cimento. Elas vão se fixar muito bem. Entendeu? Olha aqui outra Catlea metistoglossa naquele tipo de musgo. Olha aí a saúde dessas raízes. Então assim. A gente se vale como pode. Agora, reforço. Olha aqui. Meu melhor cultivo é... Em placas de cimento. Em placas de cimento. Placas de cerâmica. E madeira. Olha aqui o enraizamento. Vocês podem ver que o enraizamento nesses tipos de substrato é superior a qualquer outro. Então, o meu cultivo agora vai ser assim. Olha aqui o enraizamento na madeira como que é. Olha só essa ponta de raiz. E olha aqui para a cerâmica, pessoal. Essa intermédia minha estava debilitadíssima. Olha aí. Olha aí. E agora ela já está aqui. Completamente recuperada. Olha. Então, essas são as possibilidades. Algumas melhores. Outras nem tanto. Entendeu? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de dar o joinha. Para quem ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações. Para que assim vocês não percam nenhum vídeo daqui para frente. Deixe seus comentários, dúvidas, sugestões. Serão bem-vindas. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.